Atenção, o Betting começa aqui, largou mal a Grandesca, Misdika e lá por fora é Claire Rouge, e entre as duas vai a Chanel de Job, Ré Rouge com o Queiroz, foi pela dianteira, meio corpo, corpo inteiro, Misdika em segundo, Chanel de Job corre em terceiro, Rápido e Veloz, Grandesca, que largaram mal, já tomou a quarta e vai brigar pelo terceiro lugar, e toma o terceiro lá por fora, e avança, e já toma o segundo de Misdika, depois Rápido e Veloz, a seguir aparece pelo meio de raia, tentando ganhar terreno também a África, assim as competidoras com Ezio Berg na última colocação, já vão assim para o final da reta oposta, e já vão descer a grande curda, e continua a briga pelas primeiras colocações, Claire Rouge e Grandesca vão se pegando, enquanto Chanel de Job briga com Misdika, depois Rápido e Veloz, África, a seguir aparece Efestos, depois corre Cameron, último sempre, Exelberg, já borda na segunda parte da curva, e por fora, Grandesca, cabeça para a segunda, Eclare Rouge, Eclare Rouge reaciona por dentro, com Pornham a última curva, e entra pela grafinal, e Grandesca pelo lado de fora, a ponteira mantém meio corpo de vantagem, Eclare Rouge em segundo, Chanel de Job avança pelo lado de fora, Rápido e Veloz tenta sair também lá de trás e buscar pelo quarto lugar, e quem vem com ela também é a África e mais aberta, Exelberg, e agora Chanel de Job dominou, dominou, Exelberg vem como um furacão aqui por fora, e já vai tomando a segunda e vem buscar o primeiro lugar, Chanel de Job por dentro, Exelberg dominando a carreira, cabeça, pescoço, meio corpo, corpo inteiro, Exelberg ligar e faca na mão, meio corpo, Chanel de Job em segundo, Exelberg mastiga a vitória, cruzando a faixa final, em terceiro, Misdika, quarto, Cameron, Está aí o resultado, sete, dois, um e três, muito bem, sete, dois, um e três, Renato Barros. Vamos lá, Roberto Casella, trem saiu muito mexido, e Razzleberry, a número sete, atropelou duro nesse quarto para do programa, para vencer a quarta prova. Metros finais, onde Chanel de Job é a segunda briga...